Hoje em dia quem compra a arma? Quem vai lá treinar? Qual é o público? Agora muito mulher, muito, 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 muito. A quantidade de mulheres que atiram aumentou gigantesco. A gente pega, a maioria hoje em dia são pessoas de 25 a 40 anos de idade que vão lá pela primeira vez. Eu tenho as pessoas de 18 anos que querem ter uma arma, mas ainda precisa da autorização judicial. 25, né? É um pouquinho mais chato. E essas pessoas que vão lá, elas querem a arma para se sentir mais protegida? Elas querem a arma, a maioria vai para lá para conhecer, acaba gostando e quer praticar o esporte, quer ter algo de... Como se fosse limpar uma boneca, colecionar carrinho. Eles querem ter a parte da coleção também. Mas a maioria das pessoas vão em si buscando uma sensação de se sentir mais seguro. Não que ela vai sair andando com a arma na rua, que eu falo para todo mundo, o cara chega lá e tira o certificado de registro. Ele vira, agora eu posso portar a minha arma? Pela lei, você pode portar a tua arma da sua casa até o estande de tiro. Então, mas o cara, ele tem... Eu falo para ele que ele não está apto para isso. Mas você, como profissional que você é do negócio, você sabe que se você tirar a arma do coldre, é para matar? É, você não usa para ameaçar. É, não é, mas aí que está. É igual dar o primeiro soco na briga. Aí que está. Tirou, tirou para dar o soco, você toma, irmão. Aí, se tiver na... Aí que está. Sacou, aí é legítima defesa se alguém te matar também. Por que até então? Por que até então? Ele está vindo para cima de mim com uma faca? Até então. Eu não tenho necessidade de atirar nele. Se ele está vindo para cima de mim com uma faca. Mas você não apavora o maluco que vem com uma faca? Fica Corinthians contra São Paulo. Fala aí, irmão. Dá um tiro no joelho. Não, não é atirar nele. Eu sinto falta de atirar. Não, não é atirar, mas... Garantiu minha segurança. Ele saiu ali, ele não vai... Ah, se o cara vir com a faca no dente para cima de você... Está muito... Nossa, já... Eu estou com a arma, eu não sei não. Eu sou um profissional. Você é um cara que tem... Mas aí que está o negócio. Porque até então, até então, quando você assiste o Datena, quando você assiste esses programas policiais, que a polícia vai falar, o cara da segurança pública, ele fala, ó, se vier alguém te assaltar, entrega. Não reage. Até então, você aprende o quê? Eu vou negociar com o bandido. Então você fala, vamos fazer uma negociação. Ah, o que você quer? Ah, eu quero... Eu quero seu... Carteira. Eu quero... Celular. Seu celular, quero a joia, não sei o quê. Mas cabe a você naquele momento decidir. Eu sei, só que agora mudou o negócio. Porque agora você vai falar, não, eu estou armado, eu vou me defender. E aí? E aí? Até policial morreu já, se defendendo, se defender, gente. Muitos policiais super bem treinados são vitimados. Esse é um dado importante. As maiores vítimas de latrocínio do Brasil, de São Paulo e do Rio, são policiais e seguranças armados. Ou seja, com arma, você se coloca numa situação de... Não, é. Aí é ou tudo ou nada. Pelo seguinte, você é abordado por um bandido. Esse é o principal motivo. Esse é o principal motivo de eu não andar armado, não ter arma em casa. Quando entraram na minha casa, pegaram, falaram assim pro meu pai, cadê a arma da casa? E foram lá e já pegaram direto o revólver. E quando você tá no carro, se você tá armado, eles acham, às vezes, que você é policial, ele te vê armado, ele já te mata. Então, quem anda armado, tem que andar ligado o tempo todo pra não deixar o que se diz no popular, o bandido te ganhar. Se o bandido te ganhar e você tá armado, a consequência é que você vai morrer.